Tudo bom? Meu nome é Jonathan Marques, sou de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, e adquiri o curso do Bruno, da TecnoArte. E é um curso que me ajudou bastante, e só tenho a agradecer ao Bruno o conteúdo que ele elabora. Eu pensei muitas vezes em montar um montador, mas não tinha noção mais ou menos do que eu precisava, das peças que eu necessitava para montar o computador que eu tanto necessitava. E com as dicas do Bruno e o curso, eu elaborei uma ideia bem melhor do que eu imaginava sobre o computador que eu precisava. E eu super recomendo o curso, eu acho que quem adquiriu o curso com certeza não vai se arrepender. Cada centavo gasto neste curso vai ser bastante útil futuramente, porque tu está gastando em conteúdo, em aprendizagem, e eu acho que isso aí é bastante válido e com certeza não é um dinheiro colocado fora. Eu só tenho a agradecer ao Bruno porque ele nos dá bastante assistência, principalmente via WhatsApp. E sem contar o conteúdo do YouTube dele, que eu estou sempre assistindo, sempre acompanhando. E é algo bastante gratificante. E muito obrigado, Bruno, por elaborar esse conteúdo, que ajuda muita gente que não tem até condições, às vezes, de ter um curso, né, pagar um curso bem melhor, assim que eu digo, um curso de alto nível. E o teu curso já se torna um alto nível, por ser algo barato e de fácil acesso, tá? Então, eu acho que, com certeza, quem não tem ideia, não tem noção de computação, ou não tem nem ideia de como começar, este é o melhor caminho. Começa com o curso do Bruno, que você que está pensando em montar seu computador, com certeza não vai se arrepender. Então, fica aí minha dica. Um forte abraço, Bruno, e tamo junto.